O programa Paladar está no ar e hoje a gente veio aqui bater um papo com uma das blogueiras mais renomadas da cidade. Ela que entende tudo de moda, mas também entende bem de cozinha, Tineza Mereciano. Oi, querida, tudo bom? Obrigada por receber a gente na sua casa. Obrigada a vocês pelo convite. Tineza, me fala um pouquinho. Você hoje é referência de moda. Quando alguém quer saber como se vestir, o que combinar, sempre dá uma olhadinha nas suas redes sociais. Como foi que isso começou? Isso. Aí, na verdade, quando eu comecei o blog, eu nem abordava ainda o tema moda. Eu falava de beleza e saúde. Eu compartilhava com as pessoas o meu estilo de vida, a minha alimentação, meus produtos de beleza, que eu sempre gostei muito desse universo. E aí, com o tempo, foi surgindo e foi me levando a esse quesito de moda, né? Essa parte de moda e hoje em dia é o grande forte do meu blog. E hoje você consegue mesclar bem essa questão de qualidade de vida, saúde e terminou que a gastronomia passou a fazer parte também da sua vida, né? É, eu acho que assim, hoje todo mundo, acho que de uns 5 anos pra cá, as pessoas começaram a atentar mais pra essa qualidade da alimentação. Acho que todo mundo hoje em dia tem acesso a produtos mais naturais e, graças a Deus, eu tenho o companheirismo do meu marido. A gente segue essa linha super saudável e eu gosto de vez em quando ir pra cozinha, fazer uns experimentos, algumas coisas que eu procuro na internet e vou fazendo testes por aqui. E quem acompanha você nas redes sociais sabe que você gosta de ir pra cozinha pra fazer aquilo que realmente faz bem pra saúde, né? Você gosta de fazer muita sopinha, você segue muito também, às vezes, uma dieta mais detox, você adora suco, chá. Fala um pouquinho aí da sua alimentação, como é que você se alimenta no seu dia de hoje? Eu procuro, né? Sempre consumir alimentos mais naturais, eu não como carne vermelha, eu não como fritura. Eu evito a lactose, porque eu tenho rinite alérgica. Tô pesquisando sempre alternativas pra tá mudando minha alimentação, não ficar todo dia aquela mesma coisa, porque também enjoa um pouquinho. Eu acho que a internet hoje é assim, é uma grande enciclopédia pra isso. O que você quiser, pode procurar na internet se você acha. E você também viaja muito, né? E nas suas viagens você termina trazendo coisas que você pode usar aqui também, né? Ai, com certeza, na minha bagagem sempre vem algum produtinho, algum ingrediente, algo diferente, pra eu tentar incluir aqui na minha dieta do dia a dia. E quando você vai pra cozinha, existe algo que você mais gosta de preparar? Olha, e na verdade, o que eu gosto de fazer na cozinha não é nada elaborar. Essa parte eu deixo pro meu marido, que ele cozinha super bem. Eu gosto de coisas práticas pra essa minha rotina do dia a dia. Eu adoro fazer sopas diferentes, eu gosto de fazer frangos, peixes, temperar diferente todo dia, pra gente ter uma variedade. Eu acho que a sopa é o meu ponto forte, até porque é super prático, eu só vou mudando os temperinhos, que isso faz a maior diferença. E saladas, também gosto de fazer umas saladas diferentes, com ingredientes diferentes. É a minha alimentação básica do dia a dia. E você falou uma palavrinha aqui, quem lhe segue também nas mídias sociais sabe que você adora temperos, né? Você adora usar eles na sua comida, você dá cor, você gosta, né? Como é que você descobriu que ele podia fazer a diferença no seu prato? Eu acho que essa questão de mudar um pouquinho, né? O dia a dia, tipo, a base da minha alimentação é sempre peixe ou frango. Então, se todo dia você for comer o mesmo peixinho grelhado, o mesmo frango grelhado, vai abusar, infelizmente. E aí eu vou pesquisando, quando eu viajo muito, eu tento ir em pórios. Aqui mesmo, em Natal, a gente já tem uma grande variedade de locais que a gente consegue. Então, de um tempo pra cá, eu inseri na minha alimentação a páprica doce e a picante, a cúrcuma. Eu gosto muito de ervas finas. A gente faz também umas farinhas de arroz ou de quinoa, pra ir mudando o sabor do alimento. E agora eu vou testando. Eu coloco gengibre em pó, eu coloco canela e vou fazendo experimentos até dar certo. E você nunca chegou a fazer um curso, assim, pra aprender? Foi tudo no olho, tudo na internet, tudo testando? Tudo testando. Toda noite eu faço alguma coisa aqui em casa. E é? Adoro. E hoje, gente, ela vai fazer uma receitinha pra gente. É um queijo de castanha, né? É um queijo de castanha. Que você aprendeu na internet. Eu aprendi na internet. Vamos lá, então? Vamos. Pois é, hoje a nossa invasão não é a Alclosa de Tinesa, é a Cozinha de Tinesa. Tinesa, me fala um pouquinho dessa receita. O que é que é preciso pra esse queijo de castanha? Vamos lá. Você vai precisar de uma poção de castanha crua. Ela é natural, essa branquinha, tá? Você encontra em lojas de produtos naturais aqui em Natal. A medida que você usar de castanha, você vai usar de duas iguais de água filtrada, tá? Sal rosa, meio limão espremido e uma colher de café de HH. HH, ele é um gelificante natural e ele que vai dar a consistência do queijo. É fácil, só leva um pouquinho de tempo, porque a castanha, como ela vem natural, você tem que primeiro hidratá-la por no mínimo 8 horas, tá? Então, geralmente, eu faço antes de dormir. Eu, antes de dormir, eu pego a medida da castanha, que eu peguei, e coloco água. E ela vai ficar assim no outro dia, ó. Ela dá uma inchada, porque ela vai ser hidratada com a água. Então, no outro dia já tá pronto pra fazer a receita. Então, depois que hidratou, eu vou desprezar essa água. E vou passar ela no liquidificador com duas medidas de água. Pra qual você tava dizendo que na receita até pode ser usado pano de prato, mais que você, como já tem um coador? É, o pano de prato, ele é mais prático, certo? Você pode comprar um pano de prato, que você vai colocar ele todo de uma vez. O coador, não. Esse é um coador que eu comprei no supermercado, tipo coador de café, e vai ser mais lento o processo. E tem que ser no coador de paninho mesmo? Tem que ser de pano mesmo. Eu já tentei fazer não de papel, mas o papel rasga. Aqueles próprios pra café... Até pela força mesmo. Exatamente. Ele rasga. Porque você tem que... A gente vai extrair justamente o leite. Porque essa receita, quem quiser inclusive também usar como leite, isso é o leite de castanha. Do leite de castanha que a gente vai fazer o queijo. E a gente vai coar. Essa parte que tá saindo é justamente o leite de castanha, que muita gente usa já em dietas. E a parte que vai ficar aqui no coador, é um segredinho, que a gente vai fazer outra coisa depois com ele. Depois de passado na peneira, fica dessa forma? Vai ficar esse leite, certo? E o que fica na peneira é isso aqui. Que na receita, quando eu vi na internet, eu não falava nada. Então... Desprezar. Eu iria desprezar, mas eu deixei ele guardadinho, depois a gente vai fazer uma coisinha com ele. Depois que a gente coou, a gente vai passar novamente no liquidificador. O leite. O meio limão. A colher de HH. E você tempera com sal a seu gosto. Nós vamos levar ao fogo, essa mistura, tá? No fogo baixo, até ferver. Que vai ferver rapidinho, até porque a quantidade é pequena. Não precisa mexer, tá? Só se você vir que tá engrossado muito rápido, mas geralmente, se você colocar no fogo baixo, ele não vai precisar que mexa. E aí, depois que ferve, você deixa ele ainda com o fogo ligado, dois minutos? Dois minutos. E começa a pegar uma consistência. Ele vai querer começar a endurecer. Que isso é o papel do HH, que é o gelificante. Já começou a ferver. Eu vou contar dois minutos. E logo depois eu vou desligar o fogo. Ó, depois que eu deixei os dois minutos, a gente coloca no recipiente de vidro, tá? E aí, eu vou ter que deixar ele esfriar. E quando ele já estiver frio, eu vou levar à geladeira. Depois de duas horas, o queijo tá pronto. Tinez, agora ele já tá no recipiente, né? E realmente, ele tem um cheirinho gostoso, né? Mas seus seguidores gostam dessa receita? Pelo menos, assim, o feedback que eu tenho recebido, todo mundo gostou. Algumas pessoas ainda não acertaram a consistência. Às vezes botou muito limão, mas isso é tudo, é prática. A primeira vez que eu fiz... No teste, né? No teste, você vai testando e vai, mas fica delicioso. E a consistência... Sem falar que é super saudável. Agora, Tinez, eu tenho outra dica pra você que tá em casa. Ao invés de descartar, né? A castanha, jogar fora. Poxa, é tão legal consumir. O que é que você fez, Tinez? O que é que eu fiz, vamos... A parte que ficou, ela é bem consistente, né? Porque a gente tirou o excesso de água, que é o leite, e ficou essa pasta. E aí, o que é que eu fiz? Eu temperei. E aí, vamos fazer uma aqui pra gente ver. Olha a consistência dela. E fica uma pasta, você pode colocar em cima. Entorradinha. Na batata doce, na tapioca, onde você quiser. Gostei da tapioca. E aí, ó. Que é essa quantidade. Uma eu vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. Isso você vai usar o que quiser. Em casa, o tempero que você mais gosta. Esse eu vou colocar com ervas finas, tá? Certo. Quando você recebe em casa, você costuma fazer, assim, esses petiscos mais saudáveis? As pessoas gostam? Gosto, gosto. Fazer. E o outro, eu vou fazer com meus temperos preferidos do momento. Tem uma amiga minha que disse que a minha, cara, é uma cúrcuma e uma páprica. É, realmente, quem ele segue, com certeza, se não sabia o nome, cúrcuma, aprendeu, né? É que muita gente conhece a cúrcuma também como açafrão da terra, né? Sem falar que ele é super saudável. É ótimo pro coração também. Vou colocar um pouquinho de cúrcuma. E você vai tudo no olho mesmo, ao seu gosto, né? Tudo no olho. Assim, até porque isso aqui eu não peguei, né? Foi a criação sua, né? E assim, cada pessoa gosta mais de tempero, menos de tempero. Isso vai depender do paladar. E aí, quando você faz essas pastas, Finesa, você deixa na geladeira? Deixa na geladeira. Consome ao longo da semana? Você tenta não fazer muito também pra não ter... Como é um produto muito natural, tem que ter esse cuidado, né? É, mais perecível, exatamente. Por isso que eu faço sempre essa quantidade pequena, porque vai dar esse queijo, mais duas porções de pastas, olha, ainda tem mais pastas aqui. Então dá pra gente consumir durante a semana. Pode brincar bem, né? Pode brincar e temperar do jeito que quiser. Agora me fala uma coisa. Quem quer saber das suas receitas? Quem quer saber da sua vida? Quem quer saber como é que você se veste? O seu closet? O que você gosta? Fala pra gente as mídias sociais. O meu Instagram é o Tinesa Emerenciano. Todo dia tem postagem nova. Siga lá. E o meu Snap é Tinesa, com S, underline, é de Emerenciano. Muitas diquinhas maravilhosas. Olha aí. Coisa boa. Eu indico, eu sigo, adoro as dicas. Tento acompanhar, nem sempre é tão fácil, porque ela tá sempre um pouquinho além da gente. Mas é muito bom. Espero que você tenha gostado. Fique aí que a gente volta no próximo bloco com mais matéria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho